Novinha Novinha Se doer pode gritar Novinha Se doer pode germer Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Daí caralho Mete essa piroca toda Pode botar Pode botar com força Pode botar Pode botar com força Daí caralho Mete essa piroca toda Pode botar Pode botar com força Pode botar Pode botar com força E aí Malu Rick TDA Pra mim tem umas pica danado Novinha Novinha Se doer pode gritar Novinha Se doer pode germer Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Daí caralho Mete essa piroca toda Pode botar Pode botar Pode botar com força Pode botar Pode botar Pode botar com força Daí caralho Mete essa piroca toda Pode botar Pode botar Pode botar com força Pode botar Pode botar com força Pode botar com força E aí